Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no trajeto de prova categoria B da Guilhermina. Então aqui a gente está na rua Joaçaba e hoje a gente vai explicar para vocês o passo a passo para fazer o exame de prova. Muito bem pessoal, o examinador já vai estar dentro do carro, tá ok? E aí o instrutor vai te direcionar até o carro para que vocês entrem, ok? Entrou no carro, primeiro passo, regulagem de banco. Regulou o banco conforme vocês alcançarem adequadamente os seus pés, tudo bem? Fez a regulagem de banco. Próximo passo é a regulagem dos retrovisores. Retrovisor central e retrovisor esquerdo serão obrigatórios. O retrovisor direito, ele é opcional, ok? Só um detalhe pessoal, pode ser que vocês peguem retrovisor automático, como é o nosso caso aqui, ou retrovisor manual, que é aquele que a gente vai mexer ali diretamente no retrovisor, tudo bem? Na dúvida perguntem para o instrutor de vocês para que eles possam ajudar vocês aí. Feito a regulagem de banco, retrovisores, o próximo passo é o cinto de segurança. Colocou o cinto de segurança? Verifiquem antes se o carro está em ponto neutro antes de ligar, tudo bem? E aí verificou, liga o carro, é onde a gente vai dar o início do nosso exame. Isso aí, ligou o carro, vamos começar agora o nosso trajeto de prova. E aí pessoal, a gente vai colocar a primeira marcha, pisa na embreagem até o final, coloca na primeira marcha, liga a seta esquerda para avisar que vai sair. Segurando o pé no freio, já pode liberar o freio de mão. Antes da saída, verifiquem no retrovisor esquerdo para ver se não vem nenhum carro, tudo bem? E aí a gente vai dar o nosso início ao exame. Saiu, libera a embreagem suavemente. E aí já vai voltar novamente com o pé na embreagem para passar a segunda marcha. Como a gente está em um declive, não há necessidade de acelerar, tá pessoal? Aqui, a frente a gente já vai virar a direita. Sempre fazendo a curva aqui fechadinha, para não cair na contramão, tudo bem? Fez a curva, vamos seguir em frente. Já está na segunda marcha, permanece sempre de olho na velocidade, não pode exceder o limite de 30 km por hora, tudo bem? Logo mais à frente, a gente vai encontrar ali, uma faixa de pedestre. Não há necessidade de parada, tudo bem? Se não tiver pedestre, se houver um pedestre, é preciso parar. Liga a seta esquerda para indicar que vai virar. Logo mais à frente, é uma via de mão dupla. Então, se tiver também vindo um carro no sentido oposto, vocês param, tudo bem? Não está vindo o carro, aí a gente vai seguir o nosso exame aqui. Logo mais à frente aqui, outra faixa de pedestre. Também, mesma coisa, se tiver um pedestre aqui necessitando fazer a ultrapassagem aqui, né? Atravessar a rua, vocês param. Não tem ninguém, tudo bem, já pode seguir em frente. Aqui à frente a gente vai encontrar nossas balizas. Vai ter várias balizas montadas, tá ok? Já liga a seta para a direita com antecedência antes de chegar nas balizas. E aqui nós vamos realizar a nossa baliza. Vocês vão colocar o bastão aí no cantinho. Feito isso, põe no ponto neutro, pisando na embreagem coloca na marcha ré e vira o volante todo para a direita. Virou todo para a direita. E aí, ó, o próximo passo, retrovisor central. Vocês vão colocar o bastão do meio na ponta do vidro traseiro. Feito isso, a gente agora vai virar o volante uma volta e meia para a esquerda, para alinhar o pneu do carro. Meia volta e mais uma inteira. Feito isso, olha lá, a seta desligou. Novamente religa a seta e a gente vai encontrar o nosso terceiro ponto, que fica aqui, ó, do nosso lado direito no retrovisor. A gente vai colocar o bastão no retrovisor direito aqui. Ok? Feito isso, agora vamos virar o volante todo para a esquerda. Virou o volante todo para a esquerda, mais uma vez ele liga a seta para a direita. E aí agora é o momento de finalizar a nossa baliza alinhando dentro da vaga. Sempre atento, pessoal, para não bater no bastão atrás, tá? Se vocês perceberem que está chegando muito próximo, está perto de bater, para o carro, desvira o volante e a linha seguindo a frente aqui, não tem problema, tá? O ideal é que a gente faça já direto, tá? Pelas marcações corretas aqui que o instrutor vai passar para vocês, o carro vai entrar perfeitamente na vaga, tudo bem? Finalizou aqui a baliza, ó, ponto neutro, puxa o freio de estacionamento e aí o examinador vai abrir a porta, verificar se ficou adequado a baliza de vocês e aí ele vai pedir para vocês continuarem no trajeto. E agora a gente vai sair da baliza, tudo bem? Para sair da baliza o mesmo procedimento aqui, ó, seta esquerda, volante todo virado para a esquerda, tudo bem? Olha no retrovisor esquerdo para ver se não vem ninguém e aí vamos lá, ó, embreagem até o final, primeira marcha, solta o freio de estacionamento e vamos sair, olha no retrovisor esquerdo lá para ver se não vem ninguém e vamos continuar o nosso exame. Saiu da baliza aqui, pessoal, alinhou o carro, ó, acelera um pouquinho, embreagem até o final e segunda marcha. Colocou a segunda marcha, já liga a seta direita e aqui nós vamos subir. E aqui vai ser realizado o estacionamento no aclívio. O examinador vai pedir para vocês pararem, ó, desvirou o volante, religa a seta novamente que ela vai se desligar, tá? Parou o carro, com freio e embreagem, coloca a marcha no ponto neutro, puxa o freio de estacionamento e mais uma vez o examinador vai abrir a porta e verificar se o estacionamento foi bem feito. Tudo bem? Toma muito cuidado para não encostar no meio fio, porque senão já dá reprova direto. Se parar afastado, não dá reprova, porém vocês serão pontuados aí. Então isso também vai ser uma coisa que vocês vão estar sempre treinando em aula aí, para que fique adequado o estacionamento de vocês. Feito o estacionamento, tudo certo, agora a gente vai continuar o nosso examinador. Novamente, seta esquerda, embreagem até o final, primeira marcha, e aqui a gente pode fazer, encontrar o ponto da embreagem com o freio de mão acionado, tá? Vocês vão encontrar o ponto da embreagem para poder sair com o carro, para que ele não volte e bata no carro atrás. Achou o ponto, vamos sair. Saiu, logo mais à frente nós vamos ter outra parada obrigatória. Não há necessidade de passar a segunda marcha aqui nesse trecho, porque a gente já vai realizar mais uma parada aqui no cruzamento. Sempre vocês param aqui, num ponto onde vocês consigam enxergar o cruzamento. Para quê? Para que vocês consigam atravessar e ver o cruzamento. Posso puxar o freio de estacionamento novamente para sair aqui no aclive? É permitido. Posso encontrar o ponto lá direto no pedal e sair? Não tem problema. Aí vai o que vocês acharem mais adequado para vocês, tudo bem? Olhou o cruzamento, não tem ninguém, a gente vai seguir em frente aqui, pessoal. Encontra o ponto da embreagem e vamos seguir o nosso trajeto. Começou a andar com o nosso carro, mais uma vez, embreagem até o final, segunda marcha. Logo mais à frente, nós encontramos ali, ó, outra parada obrigatória, tá? Mais uma vez, a gente vai parar. Todas as paradas, sempre lembrar de parar totalmente o carro. Não é parcial, é total. Liguem a seta direita para avisar que vai virar, sempre com antecedência, tudo bem? Na hora de parar, freio a embreagem e a parada vai ser feita total, não é parcial, tudo bem? Parou o carro aqui, ó, totalmente, volta a marcha para a primeira, tá? Não esquece, não vai sair em segunda marcha, sempre voltando para a primeira na parada total. Parou o carro, verifiquem o cruzamento e aí vai sair. Saindo, nós temos aqui uma situação de atlive, tá? Dá uma esticadinha um pouco mais no carro antes de passar a segunda, para o carro não morrer, tudo bem? Passou a segunda marcha, solta suavemente a embreagem para não dar um tranco no carro, tudo bem? E vamos seguir em frente. Toma cuidado, pessoal, que aqui é um trecho mais, que dá para a gente andar um pouco mais, fica sempre atento ao limite de velocidade. Estamos em uma via local, então o limite de velocidade é 30 por hora, tá ok? Logo mais à frente aqui a gente vai virar à direita, então já liga a seta com antecedência novamente. Virou aqui, pessoal, é onde a gente iniciou o nosso exame. O examinador vai indicar o local para estacionamento, tudo bem? Pode ser em qualquer local aqui dessa rua, e aí vocês vão novamente ligar a seta direita para estacionar o carro. Mais uma vez, toma cuidado com o meio fio. Se bater no meio fio, reprova na hora, tá ok? Finalizou o estacionamento, com o freio de embreagem, ponto neutro, freio de estacionamento. O examinador mais uma vez vai verificar o estacionamento de vocês. Desliga o carro. E aqui nós finalizamos o exame. E é isso aí, pessoal. A gente vai dar mais umas dicas para vocês aí, tá? Geralmente fica em dúvida, pessoal. Por exemplo, início do exame, se vocês saírem muito lá na ponta, muito lá na ponta da rua, não precisa passar a segunda marcha. Vocês vão passar a segunda marcha somente depois que virar, tudo bem? Outro ponto, que é onde não é necessidade de passar a segunda marcha, é se o examinador pedir para vocês fazerem a última baliza. Por quê? Porque já está próximo da esquina, tá? Então aí vocês vão sair em primeira marcha, virar à direita e realizar o estacionamento no aclive. Tudo bem? Outra dica que eu vou dar aí para vocês, pessoal, é, na hora de sair da baliza, sempre observa o estacionamento no aclive, como que ele se encontra. Se tiver muito carro parado lá, dica é, espera os carros dar uma liberada, espera eles saírem, para que fique mais fácil para vocês estacionarem, tá? Se de repente você chegar lá com muito carro estacionado, vai ser mais dificultoso o estacionamento de vocês. Às vezes o examinador pode pedir para vocês pararem à frente, ou até mesmo no início, tá? Então, ó, toma muito cuidado, não faz muito aberta a curva, para também não cair na contramão. E outra coisa, para que vocês consigam ficar mais próximo ao meio fio, tá? Porque se vocês fizerem muito aberto e ele já pedir para vocês realizarem o estacionamento no começo da rua, vai ficar mais difícil, porque até vocês encostarem o carro, provavelmente ele vai ficar com a traseira para fora. No final do exame, pessoal, vocês fazem também a curva bem fechada, por quê? Pode ser que tenha muito carro estacionado. E aí, se vocês fizerem a curva muito aberta e o examinador pedir para vocês estacionarem logo no comecinho da virada, não vai dar para você estacionar o carro, vai ficar muito afastado da traseira. Então, mesma coisa, faz fechado, verifica ali à frente como que está o estacionamento. Se tiver muito carro estacionado, para o carro, espera dar uma aliviada para poder estacionar, tudo bem? Sempre lembrando de religar a seta, porque ela vai se desligar. Outra dica que eu dou para vocês aqui, pessoal, aqui é as balizas, tá? Todas as balizas estarão numeradas. Vou dar um exemplo, se houver um carro fazendo ali a primeira baliza, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que desviar do carro que está executando a baliza para fazer uma outra que o examinador vai te pedir aqui à frente. Então, sua seta vai estar ligada para onde? Para a direita, porque você vai ter que executar a baliza. O que vocês vão ter que fazer? Ligar a seta para a esquerda para realizar a ultrapassagem daquele carro e aí ligar a seta novamente para a direita para poder executar a baliza, ok?